A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Fique à vontade. A casa é sua. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Sua TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora! É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. TVC Agora! Apoio, hospital auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga, Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. Inovatec. Transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Todimo. A gente nasceu para construir MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVCHD. Sofá Inbox. Esse é meu sofá. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente, para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A, próximo à Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 999325780. Vim conhecer. Fique à vontade. A casa é sua. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Tu deve ser. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O Loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD. Você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga. Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Todimo. A gente nasceu para construir. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Sofá Inbox. Esse é meu sofá. Acompanhe os sorteios ao vivo. Acompanhe os sorteios ao vivo. Acompanhe osso. Acompanhe osso. Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 13 de maio, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Secretaria de Saúde realiza campanha de vacinação neste sábado. Fábrica abre curso de mecânico comboísta com bolsa de R$ 1.200. Família de bebê que nasceu dentro de viatura do SAMU precisa de ajuda. Projeto SAMUzinho ensina primeiros socorros a alunos. Grupo que realiza corrida vai realizar uma corrida na cascalheira. Inscrições para curso de fotografia encerram-se hoje, sexta-feira. E a semana encerra com muitas oportunidades de emprego na casa do trabalhador. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Olá, Ana Cristina. Muito bom dia. Bom dia a todos. Um drone foi abatido no início da tarde de quinta-feira, sobrevoando o presídio de segurança média de Três Lagoas. Esse drone estava carregando aí ilícitos e também um aparelho celular. Então, daqui a pouco, toda a informação sobre esta ocorrência. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco, informações da saúde. Estamos no outono, daqui a pouco inverno, aumento das doenças respiratórias. E eu quero saber, tem usado máscara? Tem feito a higienização das mãos? Essas medidas da pandemia vão ser heranças agora para a nossa estação? Já, já no RCN Notícias. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Flávio, seu destaque para hoje. Bom dia. Bom dia, Ana Cristina. O pessoal que tem o casaco aí guardado no armário tem que tirá-lo, porque semana que vem a promessa é de queda nas temperaturas de forma acentuada. Daqui a pouquinho eu trago outras informações sobre a queda nas temperaturas. Combinado, Flávio? Vamos com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Já, já a gente vai falar sobre o aumento no gás de cozinha. É daqui a pouco. Está aí toda a nossa equipe, já, já, trazendo informações aqui no RCN Notícias. Seis horas e trinta e quatro minutos. Agora, seis e trinta e quatro. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira, três em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão em Mato Grosso do Sul é de tempo estável com sol, mas com variações de nebulosidade em grande parte do estado. Também existe a possibilidade de chuvas bem isoladas na região centro-norte. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 30 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 18 graus e a máxima de 29 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 25 graus. Em Água Clara, a mínima é de 16 graus e a máxima de 29 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira 13? Bom dia para você. Para os supersticiosos, né? Já começou aí friozinho. Hoje pela manhã, assim que eu me levantei para vir para cá, estava em torno de 16 graus. Agora eu já estou subindo um pouquinho mais, 17 graus aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar em 65%. Está boa a umidade, né? Estou vendo imagens aí para quem está pela TVC e pelas redes sociais, imagens do nosso cinegrafista Edson Carlos e o Rosildo Moura, e eu vi um gatinho passando ali, bem na hora que estava, em plena sexta. Eu não sei se era preto, mas eu vi um gatinho passando ali na rua, viu? Tadinho dos gatinhos pretos, né? Diz que dá azar, né, ver gato logo pela manhã, numa sexta-feira 13, né? Será que dá azar, gente? Ah, eu não sei, eu acho que é um marido de ação, sabe, essa coisa, porque os gatinhos sofrem com isso, não tem nada a ver, né? É. Mas é uma boa sexta-feira de sorte para você. Ai, pois é, eu não tenho essa também não, acho que é coisa do passado, né? Superdição mesmo, tem gente que tem, né? Você passa embaixo da escada hoje? Sim, sem problema nenhum. Eu só tomo cuidado se não tiver alguma coisa em cima da escada. É, mas é bom evitar, né? Vai que... Claro, claro. E você, tem alguma superstição ou não? Tem receio da sexta-feira 13? Conta pra gente aí, através do nosso WhatsApp, o 999840163, ou através das nossas redes sociais, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, por onde estamos ao vivo agora. Pode mandar o seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando, fique à vontade para interagir com a gente. Seis e trinta e sete, gente, por falar em frio, Antônio Luiz, hoje amanheceu até que um climinha gostoso, agradável, né? Hoje está gostoso. Mas a partir da próxima semana vem frio, viu, gente? Uma frente fria deve derrubar as temperaturas aqui em Três Lagos e em Mato Grosso do Sul na próxima semana. A previsão é de frio intenso e de maneira prolongada nos próximos dias. A gente acompanha mais detalhes de como será o tempo nos próximos dias, agora numa reportagem do Flávio Veras. Está na hora de tirar aquele casaco e agasalho do armário. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, o Sentec, a partir de segunda-feira, as temperaturas de Três Lagos devem despencar, devido à chegada de uma frente fria em todo o estado. Ainda conforme o órgão, na terça-feira, a expectativa é de mínima de 8 graus centígrados e a máxima não deverá passar dos 14 graus centígrados. A coordenadora técnica do Sentec, Valesca Fernandes, afirmou que essa massa de ar frio deverá derrubar os termômetros em todo o estado de forma acentuada. Na próxima semana, a previsão de queda acentuada nas temperaturas em Mato Grosso do Sul devido ao avanço de uma nova frente fria. As chuvas associadas a esta frente fria ocorrem ao longo do final de semana. De acordo com os meteorologistas, esse outono, com cara de inverno, pode ser um indício que a estação mais fria do ano será de temperaturas baixas em 2022. Um sacrifício para auxiliar administrativa Janaína Silva. Eu gosto mais do calor. Por que do calor? Ah, o calor dá pra você dar uma saidinha, dá pra você curtir o frio não. O frio tem que ficar em casa. Então no frio você fica intocada? Fico. Nós aqui, Três Lagoas, isso não aguenta muito frio, tem que ser calor. Já a vendedora Itamara Bispo da Silva, que é baiana, afirmou que não gosta nem de calor forte, típico daqui de Três Lagoas, muito menos de frio intenso, como poderá ocorrer na semana que vem. Mas sim, de um clima mais temperado. Eu prefiro o clima temperado, porque frio demais incomoda, o calor demais incomoda. E ultimamente tá fazendo, pra mim tá fazendo muito frio. Mesmo agora no outono já tá uma temperatura aí que não tá tão agradável pra você? Pra mim não tá agradável. Por quê? O que que tem de problema no frio? O que que você sente quando tá muito frio? Qual a dificuldade? Ah, eu ataca rinite, eu gripo constantemente, aí tenho que fazer uso de medicamento e é muito desconfortável. A massa de ar frio deve provocar queda nas temperaturas nos próximos dez dias. Essa semana, por exemplo, teve algumas regiões com chuvas moderadas, o que indica que a frente fria deve mesmo chegar na semana que vem. Mas uma notícia que talvez seja boa para os três lagoenses é que, de acordo com a previsão, ele não passará pelo efeito cebola, comum no outono. As temperaturas baixas pela manhã e elevadas à tarde, obrigando os moradores a sempre colocarem e tirar as peças de roupas. Então prepare aquela sopa ou um chocolate quente, porque essa frente fria promete. É, gente, então a partir da próxima semana, friozinho aqui em Mato Grosso do Sul. Vai preparando os agasalhos, já vai tirando aí do guarda-roupa, né? Já vai lavando, já colocando no sol, né, Antônio Luiz? Aquele agasalho com cheiro de naftalina, né? Aquela coberta, aquele cobertor, né? Aquela coberta guardadinha lá, tá na caixa, separado. É, e aproveita já, já abastece já com um vinhozinho, uns queijos. Ah, olha... É gostoso fazer aquele... Fundir? Um fundir. Nossa, é especial. São coisas de inverno, são coisas de frio mesmo. Essa crise que tá aí não tá dando não, viu, Antônio Luiz? As coisas tudo altas. Mas, gente, uma coisa que ele não pode deixar é de sonhar, viu? Tá aí, então, gente, friozinho a partir da próxima semana aqui em Mato Grosso do Sul e aqui em Três Lagoas. 6h41, 6h41min, vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, gente? Vamos saber aí das ofertas e oportunidades, presta, sexta-feira. Rodrigo Lucas, encerrando a semana. A gente começou a semana super bem em termos de vagas de emprego. E como que a gente encerra a semana? Tem vagas disponíveis pra hoje ou não? Bom dia pra você. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Muitas vagas disponíveis pra esta sexta-feira, que de 13 para os trabalhadores não tem nada, viu? Ó, 229 vagas, 229 oportunidades de trabalho aí pra você que tá procurando emprego, tá? Tem, ó, ajudante de obras, são 35 vagas. Montador de andames, são 10. Motorista carreteiro, 65 oportunidades. Operador de máquinas fixas, 45. Trabalhador de extração florestal, são 15. E vendedor do comércio varejista, são 3 vagas, tá bom? Oportunidades em diversas áreas, essas são algumas delas. Eu trouxe as que têm mais oportunidades, né? Que são 35, 10, 65, 45, 15. Tá? Então, corra aqui, aproveite, já faça o seu agendamento também, baixa lá o aplicativo, o MS Contrata Mais pra trabalhadores, pro seu iOS, pro seu Android, onde você pode aí já agendar o seu horário. Aí você vem aqui com mais conforto, mais tranquilidade, não vai ficar em fila e nem nada, já vai ser atendido no horário que você agendar pelo aplicativo, tá bom? Ou você pode também acessar o site mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar. Vou repetir, mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar. Então, Ana, começamos a semana bem, com muitas oportunidades. Encerramos a semana também com muitas oportunidades. São 229 oportunidades nesta sexta-feira tão temida, sexta-feira 13. Volto com você no estúdio, Ana. Tá certo. Tem medo? Cuidado, hein, Rodrigo. Não vai passar embaixo da escada, não, hein, que você tem sorte, né? Você não é azarado, não, né? Tá certo. Já, já o Rodrigo volta e direto das ruas da cidade, né? Não tem, não, né? Tá certo, Rodrigo. Já, já você volta com mais participação ao vivo e direto das ruas de Três Lagoas. Seis horas e quarenta e quatro minutos, seis e quarenta e quatro. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente. Muito obrigada ao Tiago Genesini, né, pela audiência. O Clóvis Ribeiro também desejando um ótimo final de semana pra todos. O Olinto Ferreira também na audiência. A Maria Narcisa Martinelli, ela desejando um bom dia, uma ótima sexta-feira 13 pra todos, né, Maria? O Gilson Botário também na audiência. A Eunice Pereira, ela diz bom dia, Ana Cristina. Sexta-feira 13, que Deus abençoe nosso dia. Nada a ver, tudo na fé. É verdade, né, Eunice? O Claudemir Mendes também na audiência. O Emerson Renato Enzo. Jussara Ciara Bueno. A Sônia Mariano. Bom dia, Sônia. Ela desejando aí que Deus nos abençoe nesta sexta-feira, né? Sextou, graças a Deus, né, Sônia? Semana passou rapidinho, né? A Selma Carneiro também, ela diz bom dia. Sextou e mais uma semana findando, né? Sexta-feira 13, lembra os filmes de terror da década de 80, 90. Bons tempos, né, Selma? Você sabe o que é bom, hein? O Jason pegava. É, Antônio Luiz, você lembra? Eu não lembro, não, viu, Antônio? Ainda na minha época, não, viu? Ah, não, é, tá. Você era muito novinha naquela época. Eu não tinha nem nascido. Tinha nem nascido, viu? Sexta-feira 13, é isso, gente, tá vendo? Obrigada, Selma. Um abraço, querida. O Jean Souza na audiência também. O Jean diz bom dia, Ana Cristina. E na manhã vai ocorrer o segundo torneio de pesca esportiva de caiaque aqui em Três Lagoas, lá na Estância JS. Nossa, dá pra pescar de caiaque, ô, Jean? Consegue pegar peixe e de caiaque, hein? Se equilibrar e pegar peixe. Nossa, meu Deus do céu. Eu já vi o pessoal pescando aí de caiaque mesmo, hein? Dá certo, Jean. Já pegou peixe? Se pegar atrás pra nós, tá? Tucunaré, bom, hein? A Lívia Caroline também na audiência. Bom dia. Ela diz, olha, estou ligadinha aqui na Fazenda Santa Clara. Ótimo final de semana pra vocês. Espero um frio aí com fogão a lenha já no jeito. Aí sim, hein, Lívia? Então, já vai preparando a lenha, viu? Porque na próxima semana tem friozinho aqui pra Três Lagoas. O Ribamar Leite também na audiência lá no Jardim Alvorada. Bom dia, Ribamar. Obrigada pelo carinho, pela audiência. A Sônia Queiroz também, bom dia. Ela dizendo que venha o friozinho, né, Sônia? A Cleo Mariano também na audiência, desejando uma sexta-feira abençoada. A Ercília Ribeiro também está aqui comigo, também desejando uma sexta-feira abençoada. Com muita gratidão. A Maria Narcisa Martinelli também está aqui comigo, né? Ela diz que está assistindo lá no bairro Vila Nova, aqui pertinho da TVC, né, Maria? Um abraço, querida. Obrigada, viu? Pela audiência. O Luiz Antônio Mariano também, desejando uma ótima sexta-feira. Wanderlei Rodrigues, a Lindaura Pereira Costa, uma sexta-feira abençoada pra você também. O Anderson Carlos, Jurandir dos Santos, sextou, né, Jurandir? Rogério Diodato também na audiência. A Luzia dos Santos, a Maria Vitória, a Lindaura Pereira, né? Hoje, sexta-feira, 13, vai ser um dia de grandes bênçãos em nossas vidas. Eu creio, eu também, Lindaura. Amém que assim seja, viu? Só superdição mesmo, né? Se Deus quiser, vai ser uma sexta-feira maravilhosa pra todos nós. 6h47, fica à vontade pra mandar seu bom dia, pra interagir com a gente. Já, já a gente lê os recadinhos do nosso WhatsApp, porque agora nós vamos de informação, gente. Olha só, no início da noite de ontem, né, um drone, no começo da tarde, na verdade, né? Um drone foi encontrado, estava sobrevoando o presídio de segurança média aqui de Três Lagos. E sabe o que esse drone estava transportando? Maconha, gente! O Israel Espíndola chega com essas informações pra gente agora. Olá, Ana Cristina. Por volta das 13 horas e 50 minutos da tarde de quinta-feira, um drone avaliado em mais de 15 mil reais foi abatido sobrevoando a área da penitenciária de segurança média aqui de Três Lagoas. Este drone foi abatido pelos guardas de escolta penal, a polícia penal que faz a segurança aí do presídio de segurança média. De acordo com as informações recebidas, este drone estaria carregando 919 gramas de maconha e um aparelho celular. Vamos acompanhar as imagens do momento que este drone foi abatido. Ação do JEP de Três Lagos, polícia penal. Aí, ó! Perdeu o bandidato! Aí, ela aí, ó! Já era! É nosso! Já era! Assim que essa aeronave não tripulada foi abatida, a guarda penal fez imagens aí e depois encaminhou para a delegacia de polícia civil, que vai investigar o caso. Ainda de acordo com as informações, o uso de drone para arremesso de ilícitos tem sido rotineiro aqui no presídio de segurança média, depois aí que foi instalado uma cerca perimental no local. Mais informações sobre este caso, Ana, durante a nossa programação e também no TVC Agora e no Pulseira de Prata. Volto com você nos estúdios. Tá certo! Obrigada, Isael, pela informação. Olha aí, né, gente? Já pensou um drone avaliado em 15 mil reais, sobrevoando o presídio de segurança média aqui de Três Lagoas, né? E com maconha, né? É, a polícia tá atenta aí, o pessoal usando de tudo, né? Todas as artimanhas para poder jogar maconha dentro do presídio, né? Só que a polícia penal, os agentes ali estão atentos sempre, a polícia militar, sem contar os celulares, né? Que são apreendidos constantemente nos presídios, hein? Seis horas e cinquenta minutos agora, seis e cinquenta, gente. E com o aumento do combustível, veio também o aumento de alguns alimentos. E claro que não poderia faltar o aumento no botijão do gás, né? Tá tudo mais caro. O Rodrigo Lucas, ele foi até as ruas da cidade para saber como que a população está fazendo aí, diante de tanto esses aumentos, se tá compensando comprar marmita, né? Ou comer no restaurante, ou cozinhar em casa. Vamos acompanhar a reportagem. O aumento no preço do gás de cozinha fez muitas pessoas mudarem os seus hábitos alimentares. Agora, o botijão de gás de cozinha de 13 quilos já custa quase 10% do salário mínimo. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, o botijão foi vendido em média a R$ 113,24 na última semana, o equivalente a 9,3% do salário federal, que hoje está em R$ 1.212. Com toda esta alta, tem gente que desistiu de cozinhar e optou pela comida pronta para fazer economia. O seu Luiz é um deles. Com a alta do gás, ele prefere pedir uma marmita para tentar economizar um pouquinho. Olha, no momento, com o preço do gás, eu acho que é melhor pedir uma marmita, que sai bem mais barato. O senhor acha que economiza mais, né? O valor da marmita sai mais em conta. Ah, eu acredito que sim, porque você fazer comida em casa influi em muita coisa, né? Não vai só o arroz e o feijão. Vai muita coisa. Então, eu creio que comprando a marmita, provavelmente, sai mais barato. Na média mensal, segundo o Observatório Social da Petrobras, o preço do botijão chegou a R$ 113, alcançando o maior valor real da série histórica. O valor é mais que o dobro do auxílio gás, que é pago pelo governo federal. Uma enquete realizada pelo portal RCN67 questionou os internautas se, com o aumento do valor do gás e dos alimentos, é preferível comprar marmita ou cozinhar em casa. 58,33% dos participantes responderam que ainda optam por cozinhar em casa. E outros 41,67% dos consumidores preferem comprar marmita. A dona Lílian tem quatro filhos, é casada e está entre os mais de 58% que preferem cozinhar em casa. Eu, né, prefero comprar o gás, né, porque compensa mais pra mim. Porque na minha família nós somos em seis, né, então compensa mais o gás, né, porque sai mais em conta pra mim. Se fosse comprar marmita, sairia mais caro, o senhor acha? Seria muito mais caro pra mim. Eu concordo, assim, eu vejo, assim, nesse ponto de vista, assim, que sai mais caro pra minha marmita. Mas além da alta no preço dos botijões de gás, o consumidor também teve que se enquadrar ao novo aumento de alguns alimentos indispensáveis na mesa dos brasileiros, como a carne, por exemplo. De acordo com o economista Marcel Riso, há um cenário muito forte de elevação de commodity, o que impacta diretamente no preço da carne, que é sentido no bolso do consumidor. Então, esperar que a carne vai subir mais, todo mundo está esperando, né, porque em um cenário normal, em momento de entre safra, né, como o próprio nome já diz, né, entre safra, estiagem, já é um momento atípico, então é um momento de menor oferta, né, o boi vai estar mais magro, vai ter menos boi e se a demanda permanecer no mesmo volume, certamente ela tende a subir, mas o quanto ela vai subir, a gente é muito imprevisível, sem dizer também que nós estamos vivendo hoje um cenário de elevação no preço do commodity, no preço do milho, no preço da soja, isso tudo impacta também no preço da carne. Então, temos que aguardar um pouco mais, ver o que vai virar todas essas incertezas que o mundo está nos colocando. É, tá aí, né, gente, está cada dia mais difícil para as famílias brasileiras, né, não está fácil. Tudo aumentou, combustível mais caro, alimentos mais caro, gás de cozinha mais caro, e aí eu pergunto, né, como que as famílias estão fazendo para sobreviver diante de tantos reajustos, diante de uma inflação tão alta, né, tá complicado. Antes você ia ao supermercado com o X, comprava tanto, né, hoje você vai comer, o valor compra praticamente nada, né, Então, é complicado. 6h55, 6h55, daqui a pouquinho a gente volta com o Alfredo Neto, com as informações do setor policial, é já, já, daqui a pouquinho. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores, pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Agora, faltando três minutos para sete da manhã e no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas, todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o que é melhor para o seu tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com suporte completo do hospital, que existe aí há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Ana? Seis horas e cinquenta e sete minutos, seis e cinquenta e sete. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com as informações do setor policial. Alfredo Neto, quais são as informações nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Olá, bom dia. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, ontem o sistema policial estava fora do ar, o sistema que é divulgado dos politistas de ocorrência para a imprensa, então a gente não conseguiu pegar a informação em tempo hábil. Mas vamos trazer hoje, Ana, uma notícia que está causando indignação, revolta e até um certo furor na sociedade, porque fica sendo até patético ou hilário as pessoas acharem que precisa prender o bandido, porque a gente não aguenta mais furto. A gente que vem falando de furto diariamente. Mas até o presídio, o bandido está furtando. Ontem foi lançado um boletim de ocorrência de um caso acontecido na quarta. Quarta-feira, um policial penal da colônia penal de Três Lagoas foi fazer uma vistoria quando percebeu que a porta da cantina estava danificada. O local tinha sido arrombado. Ao ir ver o que teria acontecido, vários alimentos, que era para ser feito a refeição dos internos que trabalham durante o dia e ficam recolhidos à noite, haviam sido furtados. Ao fazer ali um levantamento, eles não conseguiam de primeiro saber quem era essa pessoa, mas chamou a polícia civil, fez o boletim de ocorrência. A polícia civil pediu apoio da perícia técnica, onde foi coletado ali algumas digitais para ser colocado no inquérito. As fotos também foram tiradas pelo policial penal, anexadas ao processo para servir como prova em um eventual processo levado ao Ministério Público. Momentos depois, um interno de 31 anos foi apontado como suspeito, o principal suspeito de ter feito esse crime aí, esse dano, esse vandalismo, de danificar a porta da cantina e furtar esses alimentos, entre outros produtos que estavam ali e depois dar no pé. A polícia civil já abriu o inquérito, está investigando o caso e esse rapaz que foi preso por furtar aqui na rua e acabou furtando lá dentro, acabou perdendo o benefício do semiaberto e vai para o presídio de segurança média, aonde a situação é um pouquinho mais crítica. Lá ele dificilmente vai conseguir furtar alguma coisa. E esperamos que quando sair de lá, saia um pouco mais tranquilo. E Ana, ontem a polícia militar... Além dessa questão aí do presídio, parece que tem uns que gostam, fazem questão de aprontar para voltar para o presídio. Já está preso, está no semiaberto, prestes a sair, aí apronta, parece que gosta de ficar preso. E agora em a pouco a gente falou também de um drone avaliado em 15 mil reais que estava sobrevoando ontem o presídio de segurança média aqui de Três Lagoas tentando jogar maconha lá dentro. Cada coisa assim que a gente vê nesses presídios não tem jeito, né? A criminalidade está ali dentro e é de lá que acontecem, vêm essas ordens para continuar os crimes sendo realizados aqui do lado de fora, né, Alfredo? É, Ana. O pessoal tem um tempo de sobra para poder pensar, maquinar. Essa questão do furto parece ser aquela famosa doença, né? É, creptomania, pessoa que não aguenta esse tempo, precisa furtar. O engraçado é que a pessoa foi presa por furtar na rua, aí a justiça entendeu que vamos prendê-lo para ele não furtar mais. Lá no presídio de segurança média, no presídio de segurança média não, perdão, na colônia penal ele acabou voltando a delinquir, furtar. Aí agora vai para o presídio de segurança média. Lá não tem como, porque ele vai viver em uma cela com algumas pessoas aonde tem um produto cada um. Sabemos que o castigo imperado lá, além do fruto do companheiro de cela, é outro. Não é tempo de cadeia, não. Então, com certeza, lá ele não vai se meter à besta de fazer isso. E, Ana, o tempo de sobra deles, eu vou até falar aqui, não sei se você lembra, eu ainda não trabalhava aqui no Grupo RC, a alimentação, mas há um tempo atrás, os presidiários, alguns presidiários, eles estavam adestrando, cuidando de alguns gatos, adestrando esses gatos para que eles vissem lá dentro comer, ali na cela deles, eles eram alimentados, bem cuidados, só que eles viviam do lado de fora. Eles estavam sendo treinados para viver do lado de fora e entrar para comer. O porquê disso? Para que fosse amarrado no corpo desses animais, drogas e celulares. Animais esses que foram recolhidos e entregues para os zoonotes. Outros também, não sei se em Transagosto chegou a ter isso, mas uma coisa que eu já vi ser noticiada no Estado, eram os presos da máxima, da cadeia de segurança máxima em Campo Grande, aonde eles estavam treinando pássaros, pombos. O famoso pombo-correio, eles estavam treinando também para servir como transportadores de entorpecentes para eles, ali no interior do presídio e de aparelhos celulares, até que foi necessário colocar as telas de proteção na parte de cima da unidade. Não só por conta da malandragem de tentar salgar o entorpecente, mas por conta desses animais que eram adestrados para tentar levar o entorpecente para eles no interior da unidade. Exatamente, Alfredo Neto. No caso desse drone, é alguém que tem dinheiro, né? Porque um drone avaliado aí neste valor, é alguém que tem dinheiro, né? Infelizmente, ainda bem que a polícia penal, a polícia militar também, os agentes estão atentos a essa situação para evitar que drogas entre aí no presídio aqui em Três Lagoas. Enfim, fica aí esse registro, Alfredo Neto, né? E sem contar os celulares, né? Que constantemente a polícia também, os agentes recuperam, encontram dentro do presídio. Mas aquela questão, tira hoje e amanhã tem de novo. E aí fica aquela velha pergunta, né? Como entra tanto celular dentro do presídio? Se tem revista, né? Se tem até aparelho de raio-x agora, né? Aquele aparelho lá, né? Enfim. Infelizmente, Ana, é essa ação que tanto a polícia militar, quando tinha a competência de proteger as unidades penais, e agora passou para a polícia penal, de evitar as pessoas que chegam perto, que vão olhar para jogar aquelas sacolas, sacolas com drogas e celulares. Antigamente, nas revistas, nas visitas, eram até mais fáceis. Aquele aglomerado de pessoas, às vezes, familiares de 300, 400 pessoas, ao mesmo tempo para poder fazer uma visita, num final de semana, acabava sobrecarregando, na época, agentes penitenciários, que eram poucos para atender a demanda grande, além de revistar esse pessoal todo, cuidar dos internos que estavam recebendo, para não houver ali aquela famosa tentativa de rebelião, de sequestro de rebelião. Então, era uma situação mais complicada. Depois que passou a modernizar a polícia militar, integrar e interagir com os agentes penitenciários, e com esse período de adaptação, onde eles foram sendo capacitados para passarem para policiais penais, aí começou a endurecer o setor de entrada, horários de visitas que foram revezados, um setor do presídio recebia visita em um dia, outro recebia em outro, assim para eles poderem ter um maior tempo de revista. Endureceu na entrada, eles começaram a apelar para essa artimanha, é jogar uma bola de futebol para fora, aí é um finge que vai pegar, e no mato tem uma sacolinha, alguma coisa, ou uma bola semelhante à que eles usam lá dentro, escondida com o celular, um pedaço de droga, alguma coisa, e assim eles vão levando. Vão tentando arriscar. De 10, uma hora, uma vai dar certo. Assim eles vão tentando até conseguir uma oportunidade, uma brecha, para conseguir colocar aquilo que eles desejam lá para dentro. Ana, agora para mudar o assunto, e continuar no mesmo que é o furto, uma mulher foi presa ontem por furtar um aparelho celular, ela que furtou o celular na noite de quarta-feira, os policiais vendo a imagem do circuito interno, reconheceram ela, e durante rondas pela manhã, ali no bairro Jardim Carioca, Jardim Planalto, encontraram essa mulher com as mesmas blusas, a mesma bolsa que ela tinha praticado o furto, e ela deu trabalho para ser presa. A Ingrid, que já tem várias passagens por furto, receptação, posse de entorpecentes, acabou sendo presa pelos policiais militares, que tiveram que pedir apoio da Força Tática, para conseguir algemá-la e levá-la para a delegacia, já que além de ter sido pega em flagrante, no período de flagrante, por causa do furto, ela ainda tinha um mandado de prisão contra ela. A mulher foi levada para a delegacia, e ao ser indagada onde estavam os materiais furtados, subtraídos da loja na área central, ela disse que teria jogado no meio do mato. Não disse para quem ela teria repassado. Mas por ser uma usuária de drogas, ser uma dependente química, os policiais confiam que ela tenha repassado uma boca de fumo. E como ela teria furtado equipamentos eletrônicos, os policiais tentam localizar, já que entre esses aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares furtados, está um iPhone avaliado em quase R$ 7 mil. Agora esperamos que a polícia consiga localizar. Está certo, Alfredo. Muito obrigada para você. Bom fim de semana. Sete horas e sete minutos agora. Sete, sete. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas. Hoje encerram-se as inscrições para um concurso de fotografia. Rodrigo Lucas, é isso? Bom dia novamente para você. Pois é, Ana. Bom dia novamente a você e a todos que estão nos acompanhando. Hoje é o último dia para que as pessoas possam fazer as inscrições para esse curso de fotografia. Aqui vão ressaltar as belezas da cidade de Três Lagoas. São 25 vagas para pessoas acima de 15 anos. O único quesito, Ana, que eu acho que é um quesito indispensável e disponível que todas as pessoas devem ter, é a máquina para fotografar as belezas da cidade de Três Lagoas. As inscrições estão sendo feitas aqui na sede da Diretoria de Cultura, aqui na Rosário Congro, onde nós estamos, em frente à Praça Ramstabet, o horário das sete às onze da manhã e também das treze às dezessete. Vale lembrar também, Ana, que para quem está interessado em fazer esse curso, deve trazer os documentos pessoais para fazer a sua inscrição. RG, CPF, Certidão de Nascimento e o Comprovante de Residência. Agora, você que está interessado, quer tirar mais informações, temos o telefone para você, 67-3929-9984. 67-3929-9984. É um concurso muito bacana, um curso muito bacana, que é um curso gratuito aqui em Três Lagoas e vale a pena, vale a pena você fazer, vale a pena você ressaltar aí as belezas da cidade através da fotografia. Eu vou fazer a minha inscrição hoje, claro que eu também vou participar, vou pegar a minha máquina e vou sair por aí fazendo fotos maravilhosas, lindas aqui da nossa cidade. Ana, volto com você. Acho que você tem que participar também, viu, Ana? É, pois é, vamos participar, Rodrigo Lucas. Vamos tirar fotos lindas aí de Três Lagoas. Na verdade, tem esse curso, né, que o Departamento de Cultura está oferecendo e tem um concurso que a Prefeitura também está com inscrições abertas, viu, gente? Então, esse curso de fotografia é no Departamento de Cultura, você pode procurar o pessoal lá, você que queira aprender, né, o básico sobre fotografia, entre em contato com o pessoal do Departamento de Cultura. Mas tem um concurso que a Prefeitura está com inscrições abertas, dá para tirar foto da Lagoa, viu, gente? Da primeira Lagoa. Inclusive, o Marcelo Tabone já mandou uma foto para a gente aqui da Lagoa, né, Marcelo? Ele diz ali, olha a foto, né? Concurso de fotografia, ele já fez a foto dele. Está que ele ganha com essa foto, hein, Antônio Luiz? Está bonita, né? Está bonita, bonita, bonita. Está bonita. Está bonita. Nós temos aqui incríveis paisagens, né, que dão fotos maravilhosas. É verdade. Só a gente ter um olhar atento, né, que o fotógrafo tem que ter, né? Exatamente. Agora são 7 horas e 10 minutos, 7 e 10. Falando em oportunidade, gente, olha só, em parceria com o Senai, a fábrica de celulose papel, a Suzano, ela está com inscrições abertas para curso de qualificação gratuito de mecânico comboísta. Isso para Ribas do Rio Pardo. Os participantes receberão uma bolsa auxílio no valor de R$ 1.200 durante o curso. O curso será administrado em parceria com a Prefeitura de Ribas com 8 horas diárias de capacitação entre aulas práticas e teóricas. Além da bolsa, os selecionados para o curso vão receber ainda alimentação no local e certificado de formação profissional para pessoas de outras cidades que tenham interesse aí na formação e forem selecionados. A empresa disponibiliza estadia em alojamento. O prazo vai até o dia 17 de maio e a inscrição pode ser feita preferencialmente pela internet no site da Suzano, viu, gente? Então, atenção, você que de repente está desempregado, né, quer fazer esse curso de mecânico comboísta, você vai receber uma bolsa auxílio no valor de R$ 1.200, mais alimentação e ainda estadia, né? A empresa ainda oferece alojamento. Uma grande oportunidade para você ter um curso importante, uma profissão importante e ainda receber um auxílio para isso. 7 horas e 11 minutos, 7 e 11. A gente vai falando agora... 7 e 12 já, né? Já mudou o relógio. 7 horas e 12 minutos. Muda rapidinho aí, né, Antônio Luiz? Precisa arrumar esse relógio aqui para bater com esse daí, viu? É, agora 7 horas e 12 minutos, gente. Olha, e a gente vai falando agora sobre a pandemia da Covid-19, né? Porque a pandemia da Covid-19 nos deixou algumas heranças, né? Entre elas, os hábitos aí de higiene, das mãos, está sempre lavando as mãos, o uso das máscaras, né, em alguns ambientes, em algumas situações. E você, né, aí de casa, tem mantido esses cuidados diários? É que a gente acompanha agora numa reportagem da Tati Simon, falando justamente sobre isso, sobre esses hábitos aí que a pandemia trouxe. Tempo seco, aumento de casos de Covid e maior circulação viral. Cenário perfeito para o aparecimento de mais gripes, resfriados e alergias típicas do outono. O mesmo cenário pede cautela e prevenção, que inclusive já estávamos até bastante acostumados durante a pandemia. Máscara e álcool em gel, por exemplo, eram pré-requisitos para sair de casa. Mas será que a pandemia deixou essa herança aos Três Lagoenses? Você ainda usa máscara em algumas ocasiões, em alguns ambientes? Higiene das mãos, como que é? Com certeza. Higiene das mãos o tempo todo, o álcool o tempo todo. Em supermercado, farmácia, centro, o tempo todo de máscara, ainda continua e ainda apoia o uso de máscaras. Questão de álcool em gel, sim. Máscara também dentro das salas da universidade, porque, querendo ou não, eles obrigam ainda a gente a usar. Mas eu costumo usar, sim, só aqui, por enquanto, que é aberto, então não estou usando tanto, sabe? Álcool em gel o tempo todo? Sim, álcool em gel o tempo todo. Lavar bem as mãos, com certeza. Vai no supermercado, vai numa academia, vai num estabelecimento fechado? Dentro da academia é o principal lugar, porque é onde, querendo ou não, na época da pandemia estava mais forte, era onde se espalhou mais o vírus. Você acha que é um comportamento que vai ser incorporado para a nossa rotina? Que a pandemia vai embora e a gente vai continuar com essa mania de álcool em gel? Há algumas pessoas, eu acredito que sim, outras não. Tenho, tenho sempre lavado a mão com prevenção, como pode. E máscaras, tenho utilizado? Todo dia. Aí, nesse momento, você está sempre aqui ao ar livre? É, mas em aula, essas coisas, eu sempre tenho usado. No portal RCN67, a indagação foi levada aos internautas. Após a queda de casos de covid em Três Lagoas, você ainda adota medidas sanitárias? O resultado foi expressivo, indicou que mais de 90% ainda estão mantendo esses cuidados. E se o outono é a época mais propensa a aumentar os casos de doenças respiratórias, ter certos cuidados com a prevenção precisam ser adotados. Especialistas destacam a importância em manter o ambiente sempre limpo, livre de poeira, por exemplo. Além disso, lavar as mãos e usar o álcool em gel tão popular na pandemia podem ser muito úteis. E, aliás, por falar em pandemia, o uso de máscara também é um recurso para quem apresenta algum dos clássicos sintomas. Segundo o médico, o doutor Rodrigo Gato, são essas as medidas mais eficientes na prevenção às doenças da estação. E ainda cita outras. Manter o ambiente umidificado, aqueles umidificadores de ar que nós temos disponíveis em farmácias. As nebulizações nesses pacientes que têm asma e EPOC, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Nebulização é um consumo fisiológico mesmo, mesmo não tendo sintoma, mas faz pelo menos três vezes ao dia. Atividade física moderada, ambientes abertos, arejados. Lavar as mãos a cada duas horas. Aí está lavando as mãos com água e sabão. Ainda fazer uso da prática do álcool 70, ou álcool em gel. Mas higiene mesmo. Evitar o contato próximo de alguém que esteja excriado. Manter aquele isolamento de precaução mesmo. E está procurando o seu médico caso tenha alguns sintomas. E por que as chamadas síndromes respiratórias aumentam nessa época do ano? Isso acontece porque há uma inversão térmica, certo? E o ar frio é mais pesado. E aí ele acaba retendo poluentes na atmosfera. O que ocasiona o aumento, né? A procura até mesmo de hospitais, consultórios com quadros respiratórios. Manter as medidas sanitárias sempre presentes no dia a dia é inclusive uma recomendação feita pela Fundação Oswaldo Cruz. Em um recente estudo, a Fiocruz mostrou que os casos de síndrome respiratória aguda grave voltaram a crescer entre os adultos. A tendência foi observada em vários estados, inclusive em Mato Grosso do Sul, o que afetou também a média nacional. Para os pesquisadores, essa alta pode estar associada aos aumentos de casos de covid em todo o país, mas também ao retorno do vírus da influenza. São mais crianças e adultos jovens, né? Eles têm sofrido um pouco mais e a procura tem realmente aumentado nos hospitais, ambulatórios, consultórios, para estar resolvendo, né? Porque é muito ruim. Sete horas e dezessete minutos agora, sete e dezessete. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Quero mandar um abraço para a Vilma Nery, né, Vilma? Aqui no bairro Vila Nova, na audiência. E a Vilma Nery, ela está dizendo que ela não tem receio nenhum da sexta-feira 13. Até porque, segundo a Vilma, é dia de sorte dela hoje. Hoje é aniversário da Vilma Nery, né, Vilma? Parabéns, saúde, felicidade. É como ter medo da sexta-feira 13, né? Alguma superstição. Se hoje é aniversário, né, Vilma? Parabéns, obrigada pela audiência, viu, minha querida? Saúde para você. Também na audiência, a Leila Silva, obrigada. Gislene Dourado, bom dia. Ela está pedindo um alô aqui para o pessoal lá do Jardim Imperial, para o neto Sebastião, o esposo Juarez, para a mãe dela, a Eva Dourado, o Padaço Cardoso, eles que moram na instância, Cristina em Castilho, e a irmã dela, a Karina Dourado, que também está fazendo aniversário hoje. Olha, parabéns, Karina. Felicidades, né? Hoje bastante gente aniversariando também. A Patrícia Miranda também na sintonia, dizendo, olha, ligadinha aqui no jornal, Ana. Obrigada, Patrícia. Lá no bairro JK, acompanhando o RCN Notícias. Um abraço, ótima sexta-feira para você. Ô, Vera, já estou aguardando a resposta, viu? Já já eu falo aqui sobre esse assunto, tá bom, minha querida? E por falar em sexta-feira 13, 7h19, vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, gente? Porque o Rodrigo Lucas está aí nas ruas da cidade. Rodrigo Lucas, e aí? Conversando com a população treslagoense, pessoal, está com medo, está com receio, tem superstição? Hoje, sexta-feira 13, bom dia novamente para você. Pois é, Ana, bom dia novamente a você, bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Olha, eu vou falar para você, muitos ainda acreditam que a sexta-feira 13 traz um certo tipo de azar, mas tem certas pessoas que não acreditam, não. Acho que a sexta-feira é um dia normal, enfim, não acredita nessa superstição que passa gato preto, passar embaixo de escada, isso não existe. Ó, nós estamos aqui, como é o nome do senhor? Armando. Senhor Armando, o senhor está aqui, estava pegando um solzinho aqui na praça, sabe que hoje é sexta-feira 13, né? O senhor acredita nesse tipo de superstição, que a sexta-feira 13, ela traz um certo tipo de azar ou não? Não. O senhor acha que a sexta-feira é como um dia normal? Normal. Não acredita nesse negócio do gato preto, não. Você disse que tem um gato preto que se passar na frente na sexta-feira traz azar para o resto da semana. Isso aí é o bichinho, né? O bichinho preto, o gato preto é o gato preto, né? Ele não pode tirar o tacu, né? Então, para o senhor não tem nada disso, não? Não, não tem, não. O senhor é sortudo, então? Opa, graças a Deus por isso, né? Tá certo, obrigado. Viu aí, Ana? É isso, né? Muitos acreditam que a sexta-feira traz azar. Eu, no meu caso, Ana, vou dizer para você, eu não acredito muito nessa superstição que gato preto traz azar. Eu acho que a sexta-feira é uma sexta-feira normal. Sendo 13, sendo 10, 9, dia 1º, é tudo igual, não tem diferença, não. E você, Ana? Você e o Luiz aí no estúdio, vocês acham o quê? Vocês acreditam que a sexta-feira 13 traz um certo azar ou é normal? Pra mim, é um dia normal hoje. A única coisa que eu gostaria é que eu jogasse na merga e ganhasse hoje. Poxa, é verdade. É da sorte, né? Quem sabe, né? Vai que cola, né, gente? Não tenho, não, viu, Rodrigo? Eu não tenho, não. Tenho fé e, pra mim, é um dia normal. Isso acho que é superdição mesmo, né? Pra mim, tranquilo, de boa. Mas, assim, se eu ver uma escada, é melhor desviar, né? Pra quê correr o risco também, né, gente? Menor não, né? Tá a escada ali, pra quê passar embaixo da escada? Dá uma voltinha, né, não? Você vê o gato, finge que não viu o gato, né? Tá certo, Rodrigo. Obrigada, viu? Sete horas e vinte e um minutos agora. Sete e vinte e um. Já, já a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. 100 mil reais em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final. O Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns, Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Muito feliz. Agradecer a Deus também pela sorte, pela fé que eu tinha também de ganhar. Que eu falei que eu ia ganhar. E graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção ou explosão de prêmios só foi um sucesso graças a você. Explosão de prêmios. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. 10 horas e 24 minutos agora, 7h24. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Daqui a pouquinho a gente vai falar de uma corrida que vai acontecer na Cascalheira, aqui em Três Lagoas. Atenção, você que gosta de corrida, gosta de esporte, já já, todos os detalhes, porque a gente vai falando agora que amanhã, gente, sábado, tem vacinação, viu? Devido ao aumento dos casos de Covid nos últimos dias, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar amanhã, na Central de Imunização, a vacinação para algumas pessoas. A Tati Simo, ela chega com as informações para a gente sobre esse assunto agora. O decreto municipal tirou a obrigatoriedade do uso das máscaras e o acessório sumiu do rosto dos Três Lagoenses. Também flexibilizou uma série de atividades. Shows, festas e eventos voltaram a ser realizados. Na soma dessas duas coisas, o resultado que ninguém queria. Um aumento no número de novos casos da Covid-19 no município. Quem confirma é a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. Nós, da imunização, nós trabalhamos diretamente com a vigilância, né? Nós estamos atentos, vigilantes. Então, nós não estávamos mais fazendo ação. Por quê? Porque estava realmente controlada, né? Uma média de três casos ao dia que estava tendo, né? De casos positivos novos no município. Nós tivemos, nesse período de uma semana, um aumento aí de 55 casos. O que é, pontualmente, um número expressivo, porque nós não tínhamos mais. Então, isso se deve a quê? As pessoas se expondo, sem uso de máscara, muitas vezes, acham que é uma gripe, é uma rinite, é o Covid, e acabam não se cuidando, acabam não usando a máscara e tem um convívio social, né? Como a gente tem percebido. Então, isso nos reporta a necessidade de voltarmos uma ação no sábado, que será, então, das oito da manhã até as dezoito horas lá na central de imunização. Nesse momento que o tempo está realmente seco, nós estamos já próximos do inverno, acontecem, sim, as rinites. Então, a gente pode se confundir, achar que é ou uma gripe ou uma rinite e acabamos aí não usando a máscara, por não ser mais obrigatória. Só que, no caso de sintomas, que seja uma rinite, é importante usar máscara, é importante se manter isolado socialmente para prevenir, justamente, que a doença se dissemine. A central de imunização foi criada aqui na Biblioteca Municipal de Três Lagoas no momento em que a vacina contra a Covid-19 precisava rapidamente chegar aos braços dos moradores. Mas depois, num momento mais confortável da pandemia, em que o cenário de novos casos já estava mais controlado, a central passou a ficar desativada durante a semana e funcionava apenas em ocasiões mais especiais, em dias de mutirão. É o que a gente vai ver agora neste final de semana, neste sábado. De novo, a central vai abrir as portas para fazer a vacina chegar em mais braços de moradores aqui de Três Lagoas. A ação deste sábado vai vacinar todos os públicos contra o coronavírus. Crianças a partir de 5 anos, adolescentes e até os idosos podem ir ao local. Neste sábado, nós estaremos oferecendo apenas a vacina contra o Covid-19. Não estaremos oferecendo a de gripe e nenhuma outra vacina, apenas a de Covid-19. E será assim para o público desde os 5 anos de idade, a 12, que é a Pfizer infantil, e também o público adulto acima de 12 anos, nós estaremos oferecendo todas as vacinas disponíveis no calendário nacional contra o Covid-19, independente da idade e também independente se é a primeira ou segunda dose. Estaremos oferecendo todas. Na casa da quarta dose, já estamos oferecendo a pessoas a partir de 50 anos. Então, quem tiver a partir de 50 anos e não receber a quarta dose, pode chegar na central, que se houver o prazo mínimo de 4 meses entre a terceira, nós estaremos sim realizando a quarta dose. Quem perderá a ação do sábado pode ser imunizado durante a semana nas unidades de saúde das 8 da manhã às 4h30 da tarde. E até às 6 da tarde, nos postinhos do Santo André, Atenas, Santa Rita, Vila Aro, Paranapungá, Jardim Maristela, Vila Piloto, Interlagos, São Carlos e o do Vila Nova. Nos postinhos, a vacina contra a gripe e influenza também continua sendo ofertada. A procura da influenza realmente está baixa. Se as pessoas já não estão procurando nem a do Covid, que nos assustou tanto aí nesses dois últimos anos, imagina a da gripe. O que é lamentável. Por quê? Porque a gripe, ela vai vir agora. Ela vai vir com o inverno. O vírus já está aí. As pessoas ainda não estão adoecendo. Mas com a chegada do inverno, sim, estarão adoecendo. Então, é importante que as pessoas se previnam antes. A procura da gripe ainda está pequena. Nós salientamos que está disponível para todos os idosos, profissionais de saúde, crianças, a partir de seis meses a quatro anos. E também os demais grupos prioritários, como, por exemplo, professores, caminhoneiros, os doentes crônicos, além das gestantes e puéperas. É, tá aí então, gente. Olha, vacinação disponível amanhã. Tem campanha, né? Tem vacina disponível lá na central de imunização para esse público. Lembrando que tem vacina da gripe também. Conforme a Humberta bem disse, é importante que a população esteja protegida, tanto contra a Covid, contra a gripe também. Sete horas e vinte e nove minutos, sete e vinte e nove. A Eva, lá na Estância Cristina, está na sintonia, né, Eva? Ela, olha, manda um alô para a Gislene e o Juarez, para a minha filha Karine, pelo aniversário de hoje. Ô, Eva, bom dia. Obrigada para vocês aí na audiência em Castilho, viu? A Maria também está na audiência. Ela diz, bom dia. Eu não acredito. Acho que tem que ter fé em Deus, né? Está certinha, Maria. A Margarete Lopes também na audiência, né? Ô, Margarete, já, já manda sua foto. Ela diz... Aqui, tá? Ah, ela mandou? Já. Ela falando aí do concurso de fotografia, ela diz que essa é a melhor foto dela aí, da Lagoa. Ê, Margarete, bota de cobra na Lagoa, né? Fez uma foto aí do prefeito. Obrigada, Margarete, pela audiência. A Margarete diz também, não tenho superstição, pois dia dela... Ah, hoje diz, nossa, era de Fátima, né? 13 de maio. Verdade, Margarete. A Ricarda Maria também, no Jardim Alvorada, na audiência, na sintonia. Ela diz, bom dia, Ana. O meu número da sorte é o 13. Uso ele em tudo. Olha que bacana. Tem gente que tem receio do 13, tem gente que acredita que tem sorte no 13. Obrigada, viu, gente, pela audiência, pela sintonia. Deixa eu ver aqui. A Fátima mandou recadinho. Já, já eu leio seu recado. Vou ouvir, viu, Fátima, seu recadinho também, tá bom? O Adnan Renan, também, na sintonia. Bom dia, querido. Ele diz, olha, ele está lá no Nova 3 Lagoas, acompanhando o nosso jornal também. Muito obrigada a todos vocês pela sintonia. 7h31, já, já a gente volta para falar de uma corrida que vai acontecer na Cascaleira, aqui em Três Lagoas. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso, aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores, pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Agora 7 horas e 34 minutos e a conversa agora é com você, empresário. Já parou para pensar aí o quão complicado é ser sozinho? Por que eu estou falando isso? Porque nada adianta você investir no seu negócio se o entorno não ajuda, se o comércio como um todo encontra dificuldades para crescer e prosperar. Por isso, é tão importante você, empresário, se reunir e de fato dar voz e principalmente representatividade para aquelas questões que são relevantes para o crescimento da classe. Diante disso, a Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, uma entidade com mais de 90 anos, se coloca à sua disposição. Só para você ter uma ideia, no período mais crítico da pandemia, ou seja, durante as políticas de isolamento social e lockdown, a Associação Comercial foi atuante e com a ajuda de mais de 300 associados, fez de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam em todo o Estado. Além de toda essa atuação e organização política e civil, a Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas oferece diversos benefícios para o empresário. Serviços e taxas mais atrativas em instituições bancárias, consulta ao SPC, palestras e cursos, também em condições especiais no Clube AABB, auditório e área de lazer próprios. Enfim, são motivos que não faltam para você ser um sócio e contribuir, ainda mais com o comércio de Três Lagoas. Entre em contato agora mesmo e Felice, o telefone é o 3509-1700. Associação Comercial de Três Lagoas, é a casa do empresário. Ana? 7h35 agora, 7h35min, agora nós vamos conversar com Luciano Ferreira, que é do Grupo Aventureiros da Cascalheira. E o Luciano vai conversar com a gente agora a respeito de uma corrida que vai acontecer na Cascalheira. Luciano, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado aí, oportunidade. Bom, Luciano, quando que vai acontecer essa corrida? Então, nós já se programamos para dia 17 de julho de 2021. E como que estão os preparativos? Como que vai ser essa corrida? Qual é a ideia? Por que vocês decidiram realizar essa corrida? Então, a gente, como a gente tinha um grupo, e esse grupo era bem forte antes da pandemia, e agora a gente quer fortalecer novamente o grupo, e aí o pessoal, com a comissão, resolveu fazer essa corrida, né? Então, a gente investiu para que o grupo pudesse crescer novamente. Então, o que acontece? Vamos fazer essa corrida e vamos incentivar mais pessoas a vir e voltar, já que a pandemia deu uma cessada, mas eu acabei de ver que deu uma voltada, né? Mas a gente, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Exato. Vocês estão programando, então, para a Júlia. As inscrições já estão abertas? Isso, a inscrição já está aberta há um mês atrás, né? Wxacessoria.com.br. Só entrar no Google, digitar lá, já vai sair já a nossa página dos aventureiros, que é a da corrida. É, que a gente sabe que aqui em Tres Lagos tem muitos praticantes da corrida, né, Luciano? Muitas pessoas que praticam esse tipo de esporte, essa atividade, né? Isso, e a gente fica feliz em investir no esporte, a gente acredita que é um meio de estar trazendo, né? Trazendo as pessoas para estar saindo do sedentarismo, e aí esse é o nosso projeto, é tirando o sedentarismo. Foi com essa intenção que nós fizemos o grupo. E por que vocês decidiram fazer na Cascaleira essa corrida? Então, justamente porque lá é o nosso habitat, onde a gente faz as nossas corridas, as nossas trilhas. Então, por que não fazer a primeira Corrida dos Aventureiros lá naquele lugar? Então, a gente investiu lá, porque a natureza, é tudo os atlativos lá que seria de acordo com a nossa corrida. Então, com o nosso grupo. E fica mais interessante uma corrida na Cascaleira que uma corrida de rua normal, né, Luciano? Sim, é. Na verdade, é diferente. A gente não vai colocar morro. Teve muita gente que me ligou, achando que a gente ia colocar aqueles morros, que a gente sobe, obstáculos. Não, vai ser uma corrida normal, tá? Tem uns pedaços de trilha normal, em lugares bonitos, que é para as pessoas passarem, conhecer também, quem não conhece. E a gente fez um percurso bem top mesmo, para as pessoas chegarem e fazer normal, sem ter aquela corda puxando. Os obstáculos que só a gente sabe. Quem vai na Cascaleira, a gente sabe como que a gente sofre, né, Luciano? Quantos quilômetros são? Então, a gente fizemos a caminhada de 5, né? E vai ser também a corrida de 5 km e 10 km. E qual que é a premiação? Não, a premiação nós tínhamos feito do primeiro ao terceiro colocado. Aí o pessoal começou a conversar com a gente, a gente resolveu para chamar mais pessoas, para dar mais oportunidade, valorizar mais o atleta, né? Mudamos do primeiro ao quinto colocado. Na geral para masculino e na geral para feminino. E do primeiro ao quinto nas faixas etárias, que é o que o pessoal gosta muito, né? Está valorizando o atleta. E como que está a procura, Luciano? Então, o pessoal está ligando, está fazendo a inscrição pelo site, está bem cotado. Então, a gente resolveu vir também para estar divulgando, que a divulgação é tudo, né? E nós esperamos ter um bom retorno, porque é justamente o nosso preço é bem acessível. Pode olhar as outras corridas e olhar a nossa e comparar, nosso preço é bem menor. Mas a gente fez justamente para valorizar o atleta. Porque geralmente a premiação é do primeiro ao terceiro. Mas nós fizemos do primeiro ao quinto, justamente para mais pessoas incentivar mais. Então, é muito legal pensar assim no atleta, né? Exato. E vocês têm conseguido apoio para a realização dessa corrida? Sim, nós tivemos o... Nós estamos tendo os patrocinadores que estão ajudando, né? E a gente estamos correndo atrás ainda demais, porque não é fácil. Fazer uma corrida não é fácil. Gera um gasto muito grande, principalmente com a clonometragem, né? Que é onde vai o número, onde vai o chip. Então, nós estamos fechando com os patrocinadores aí ainda. Até mês que vem nós estamos colocando o nome dele lá, colocando no Facebook, vamos colocar nas camisetas. Vamos colocar num banner onde vai as fotos da entrega dos troféus. Então, a gente valoriza também quem ajuda a gente, né? Exato. E o grupo hoje conta com quantas pessoas, Luciano? Então, nós chegamos a quase 300 anos da pandemia. Mas aí o pessoal foi ficando com medo, né? E a gente não pode segurar ninguém também, né? E aí, agora, fomos perdendo bastante pessoas. Mas agora a gente estamos com 94 pessoas. Pois é. O pessoal se reúne ao sábado, aos domingos, né? Sair ali da próxima, uma metade ao frio, né? E faz aquele passeio gostoso na cascaleira, né? Atividade muito bacana. Inclusive, eu faço parte do grupo. Voa muito bom, né, Luciano? Isso. E a gente incentiva outras pessoas também. Às vezes, tem gente que não vai porque acha que vai ter muito obstáculo. Igual eu falei do morro, mas é tudo com segurança. Graças a Deus, nunca tivemos um incidente, né? Então, a gente faz pra valorizar o atleta de 3 de agosto, que é... Cresceu muito, o pessoal tá buscando muito, né? Devido a esse sedentarismo que eu tava falando, pra sair mesmo do sofá. E é isso aí. Nós estamos aí, firme e forte. Os aventureiros dão um apoio aí. Pessoal, já dois anos a gente com esse projeto aí. E faz bem, né? A prática da atividade física, seja ela qual for, ela é muito importante, principalmente ao ar livre, sem contar a cascaleira, que é uma paisagem belíssima, né? Um ambiente maravilhoso, né? Pra praticar atividade física, né? Sim, com certeza, Ana. E o pessoal tem procurado muito, tanto no ciclismo, no atletismo, nas academias. E é esse o caminho, né? Nosso corpo não foi feito pra ficar parado. É verdade. Bom, então, se você gosta, né, de corrida, se você se interessou, entre em contato com o grupo, né? O da Cascaleira, Aventureiros da Cascaleiras, entre em contato com o Luciano, né, Luciano? Vamos repetir o site por onde as pessoas fazem a inscrição? Tem algum telefone pra contato também? Sim, é wxassessoria.com.br. Tudo minúsculo. Digita no Google, já sai lá as páginas corridas. É um site de corrida e o meu telefone pra contato é 67992101479. Tá certo, Luciano. Obrigada e boa sorte pra vocês aí nessa corrida, tá bom? Obrigado a vocês aí pela oportunidade, tá? Nós só temos a agradecer em nome dos aventureiros aí. E vamos lá, vamos firme. Vai dar tudo certo. Isso aí. Tá aí, gente. Você que gosta de corrida, né, participar ou tem vontade de praticar pela primeira vez, entre em contato aí com o pessoal, com o Grupo Aventureiros da Cascaleira. Sete horas e quarenta e dois minutos agora, sete e quarenta e dois. Gente, nós vamos falando agora a respeito de um projeto muito bacana, que é o projeto do Samuzinho, né? Ele é desenvolvido junto com as escolas, né? A equipe do Samu vai até as escolas aqui de Três Lagoas e ensina para as crianças, para os alunos, os primeiros socorros. Vamos acompanhar um pouquinho a respeito desse projeto do Samuzinho na reportagem do Rodrigo Lucas. Conscientização através de brincadeiras. Este é o objetivo do projeto Samuzinho, criado pela equipe médica do Samu de Três Lagoas. Alunos do ensino fundamental de escolas municipais aprendem com atividades lúdicas, dinâmicas e dramatizações os prejuízos que os trotes causam ao serviço de atendimento móvel de urgência. E são ensinados também como e quando usar o serviço de urgência e emergência do Samu. Paralisado por conta da pandemia, o projeto voltou a ser realizado este ano nas escolas de Três Lagoas. O lançamento ocorreu na quarta-feira na Escola Municipal Professora Eufrosina Pinto. O coordenador médico do Samu de Três Lagoas, Rodrigo Freitas, conta que a principal função do projeto, além da conscientização, é estreitar os laços entre o Samu e as crianças e assim ensinar o meio correto para o acionamento da equipe de atendimento. O projeto Samuzinho é um projeto que ele vem para mostrar para as crianças do município qual é a real função do Samu. Serviço de atendimento de urgência e emergência e para, consequentemente, diminuir a quantidade de trotes que vem acontecendo. Com isso faz com que muitas vezes nós deslocamos um recurso, uma ambulância para um trote e deixando de atender uma pessoa que poderia estar em uma situação grave. Então a gente procura buscar essa explicação para as crianças para fazer com que eles entendam melhor qual é a função quando ligar para o Samu e fazendo com que elas divulguem isso nas casas dela, para os amigos, diminuindo assim essa quantidade de trote e, consequentemente, aprendendo e entendendo para que serve e como funciona o Samu. Segundo ele, a criança, neste caso, transmite o que aprendeu com o projeto, passa para outras e, assim, auxilia no trabalho do Samu, diminuindo os índices de trotes no município. Criança é um meio de difundir essas informações também. Com certeza, ela sempre comenta com os colegas, com os familiares, com o pai, com a mãe, com amigos, primos e, consequentemente, a gente começa a espalhar para o município e divulgar para toda a família qual é a real função no Samu e como que a gente atua num quadro de urgência e emergência. O projeto tem dois anos e, desde a sua criação, tem ajudado na conscientização das crianças. Aqui, elas aprendem brincando a importância do trabalho realizado pelo Samu em Três Lagoas. A pequena Tawani participou da palestra e conta o que aprendeu. Tawani, o que você aprendeu hoje aqui? Aprendi que a gente nunca deve fazer trote quando alguém está mesmo passando mal e que a gente sempre tem que lembrar que nunca deve fazer as coisas erradas no trote. Você acha que o trabalho do Samu é importante? Sim. Segundo a professora Márcia Mara, além dos alunos, os educadores também aprendem a lidar com situações de emergências que podem acontecer dentro da sala de aula. Sim, é muito importante porque a gente consegue repassar com mais segurança a importância do Samu. Muitas informações nós também não sabemos passar. E, junto com o aluno, nós aprendemos para que sejam multiplicadores, tanto nós, professores, como as crianças, para os familiares também. Ou seja, em uma futura ocorrência dentro da sala, os professores também já sabem como agir, né? Sim, sabem como agir, sabem como procurar, sabem como informar, né? Dando detalhes, né? Para que essa ocorrência seja feita com mais precisão. O Ministério da Saúde garante aos municípios que o desenvolvimento do projeto é a melhor forma de redução dos trotes e ajuda a diminuir os gastos que o serviço tem. Os cuidados para não passar trote e só ligar a hora que precisar do Samu. Porque, senão, se você ligar enquanto você não está precisando, outra pessoa vai precisar e não vai ter o atendimento, né? Sim. 7h47, por falar em Samu, gente, nós vamos conhecer agora a história do Lorenzo, um bebê que nasceu no último domingo, em pleno dia das mães, dentro de uma viatura do Samu. A reportagem do Isael Espíndola. Este é o pequeno Lorenzo, dormindo tranquilamente, o sono dos justos. Mas o bebê de quatro dias pregou uma surpresa na família no último domingo, em pleno dia das mães. O rapazinho aí acelerou o nascimento, mas quem conta essa surpresa é o pai, o Marcos Rodolfo. Eu estava sentindo muita dor, né? E não queria ir para o hospital. Aí começou a sentir mais constrações, né? De cinco, cinco minutos. Aí nós, não, nós vamos ter que chamar o Samu. Aí chamou o Samu veio, fez o procedimento deles. Aí colocou no Samu, fomos chegando de frente da base do Samu, ganhou dentro da ambulância. Aí, realizou com sucesso. Aí foi para o hospital, só que como nasceu o prematuro, né? Ele vai ter que ficar tomando banho de luz. E está internado lá ainda. Da casa da Jéssica, no Jardim Flamboyant, até o hospital onde seria realizado o parto, são aproximadamente cinco quilômetros. Por volta das 16 horas, o Samu foi acionado. E no percurso, bem neste local, a ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência teve que parar, porque o pequeno Lourenço estava com pressa e queria nascer. Uma emoção inédita para o pai, Marcos, que aproveitou para cortar o cordão umbilical. Assim que o pequeno Lourenço nasceu, toda a equipe do Samu que fez o parto do menino fez esse registro para mostrar que o domingo foi mais que especial. Já para o Marcos, pais de outros seis filhos com a Jéssica, a chegada do Lourenço é mais ainda que especial, pois ele teve a oportunidade de cortar o cordão umbilical. Como foi a primeira vez, foi bem emocionante, né? Bem diferente. Das outras vezes eu estava trabalhando, não tive a oportunidade de ver, né? E dessa vez eu até cortei o imbigo dele. Foi muito legal. A Jéssica e o Lourenço estão no Hospital Auxiliadora. Por ser prematuro, o Lourenço ainda precisa fazer a fototerapia. Ela gravou um vídeo falando da emoção de ter tido Lourenço na viatura do Samu e que agora precisa de ajuda. De acordo com o último boletim médico, mãe e filho estão bem. Foi um momento muito gratificante para mim. Não foi um parto que eu não estava esperando. Ele nasceu prematuro devido a um tombo que eu levei no dia seguinte. Mas graças a Deus, Deus põe os anjos da minha vida, que foi o povo do Samu. O doutor Samuel, se eu não me engano. Porque foi muito corrido. Coitada. Foi muito gratificante mesmo. Estou muito feliz com o meu bebê. Apesar de não estar aqui no hospital ainda. Mas logo, logo, nós vamos sair. O bebê está passando por sessões de fototerapia e passa bem. Em breve, irá receber a alta e voltar para casa. Lá na casa do Lourenço, ele vai conhecer outros seis irmãos. A escalação desse time está na ponta da língua do pai. Tem o mais velho, que se chama Marcos Vinícius, que tem 15 anos. Aí vem o Cauã, Brita Assunção, que tem 11. Aí vem o Kaique, Brita Assunção, que tem 10. Aí vem a Sofia, Brita Assunção, que tem 5. Aí vem a Yasmin, que tem um ano. Depois vem o Heitor, que tem 3. E agora vem o Lourenço, renascido. Eita, uma escalação num time já, hein? É, pai. Dá para abrir uma empresa, os funcionários já têm. Brincadeiras à parte, mas a chegada do Lourenço vai apertar ainda mais o orçamento da família. Eles moram no Jardim Flamboiã, nesta pequena casa. O Marcos é pedreiro e conta que necessidades a família não passa. Mas é um sufoco para pôr comida dentro de casa. E quem puder ajudar com fraldas, roupas e leite em pó, a família irá receber com muito amor. Se eles puderem estar me ajudando, eu e meu esposo, e nós temos as crianças também. Aí ele não pode trabalhar, porque não pode deixar ele sozinho. E só tem eu e eles, né? Moram de favor lá na casa da minha mãe, que eu pagava aluguel. Aí minha mãe agora deu para nós morar. Aí nós estamos precisando das coisas, se eles puderem estar me doando, se eles puderem estar me ajudando. Porque ele nasceu fora do tempo, não era hora dele nascer ainda. Eu agradeço muito vocês. Estou muito feliz mesmo por ter ele na minha vida. A gente está precisando mesmo de uma ajuda, porque como eu trabalho de pedreiro, ele chove, já atrapalha. Às vezes você pega um serviço, aí você faz ele e já acaba, sem ficar parado esperando aparecer mais. E está difícil. Se pudesse alguém dar uma força em uma fralda, um leite, alguma coisa, porque tem os outros pequenos também que mamam, né? Eu vou estar agradecendo mesmo. Gente, sete filhos, meu Deus do céu. Mais um agora, eram seis, e mais o Lourenço. Sete filhos. Ainda bem que está com saúde, né? Está aí, graças a Deus, logo vai estar em casa. Se você tem, gente, então, coisas para ajudar, produtos, alimentos, seja o que for. Entre em contato com essa família, viu, gente? O telefone é o 992-70-9765. 992-70-9765 é o telefone. É o telefone para contato, repetindo, ó. 992-70-9765 é o telefone. Se você puder colaborar com a família do Lourenço, né? Esse bebezinho que nasceu aí no último domingo, dentro da viatura do SAMU. A família completando agora, hein? Sete filhos, gente do céu. Antônio Luiz é filho, meu Deus do céu. É muita coisa. É muito filho, né? Gente. Pai do céu ajuda mesmo, viu? É, tem quem puder ajudar, gente. Que bom, né? Que bom que a família está aí com essas crianças, está cuidando. Isso que é importante, né? O pai está aí, a mãe está presente. Isso é o mais importante. Tem gente que gosta, tem gente que, né? Que até tem uma família grande. Quase um time de futebol mesmo, hein? Quase dois, faltou pouco, hein? Verdade. Já dá para escalar um time de futsal ali, de uma boa, tranquila. Família unida. Tem gente que não quer ter nenhum, tem outras que querem. Exato, né? Tem gente que não quer ter filho, tem gente que acontece, né? Verdade. O importante é cuidar, né, gente? O importante é ter amor. Não importa. É seu, né? Cuida. E quem puder ajudar, então, essa família, gente, ó. 992-70-9765. Ou entra em contato com a gente aqui, que a gente repassa novamente o telefone dessa família, tá bom? 7h54. Vamos saber dos destaques agora do CBN Campo Grande? Daqui a pouquinho, né? Depois do RCN Notícias, começa o Jornal CBN Campo Grande. A Dani Wester chega agora com os destaques do Jornal de hoje. Dani. Olá, bom dia. Estamos aqui preparando o Jornal CBN Campo Grande de logo mais. Vamos falar que o Fundo Constitucional do Centro-Oeste voltou a liberar mais dinheiro para empreendimentos aqui de Mato Grosso do Sul. Vamos trazer também uma reportagem sobre animais atropelados aqui no Estado, esse encaminhamento que eles recebem para o CRAS aqui em Campo Grande, que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Também vamos trazer uma reportagem sobre a superlotação em presídios aqui em Mato Grosso do Sul. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal CBN Campo Grande, que começa às 8 horas da manhã. Eu espero você. Tá certo, Dani. Combinado, então, daqui a pouquinho, depois do RCN Notícias, né, vem aí o pessoal do CBN Campo Grande, programa direto da Capital, com transmissão ao vivo aqui na TVC e depois aqui pela Cultura, segue o Antônio Luiz com o Bom Dia Cultura. Quero agradecer também a audiência do Daniel Acácio, né, Daniel? Obrigada pela audiência. Ele, olha, manda um abraço para os meus dois irmãos, o Geraldinho e o Alexandre. Bom dia, Geraldinho e o Alexandre, os irmãos aí do Daniel Acácio, né, lá no Jardim Acácio. Obrigada pela sintonia. Analdino Renan, ele diz, olha, eu e Ana, eu e minha esposa estamos assistindo você e o meu filho. Obrigada, Analdino, não mandou o nome da esposa e do filho, mas um abraço para vocês, tá bom? Obrigada pela audiência, pela sintonia. O Toninho, lá do Parque São Carlos, também na audiência. Hoje é aniversário da mãe do Toninho. Gente, como que tem aniversariante hoje, sexta-feira 13, hein? Obrigada, Toninho, pela audiência. Um abraço para sua mãe, a dona Aparecida, Maria Aparecida, a mãe do Toninho, lá do Parque São Carlos, já foi presidente do bairro, né, Toninho? Um abraço, dona Maria, parabéns, felicidades para a senhora, uma ótima sexta-feira, tá bom? Também a Patrícia Aparecida, na audiência, mandou uma foto de um gato preto aqui para a gente, né? Ela diz, olha, azar mesmo é não saber amar e ser incapaz de enxergar a felicidade nos pequenos detalhes, que a vida seja encarada com alegria, bom humor, otimismo e atitudes positivas, não importa o dia. É verdade, Patrícia, mandou muito bem, viu? Obrigada pela audiência. A Maria também na sintonia, a Eva, o Adnan, ele mandou inclusive a foto, é a Mariana e o Arthur, né? Obrigada, Mariana e o Arthur aí acompanhando o nosso jornal pela TVCHD. Muito obrigada a todos vocês aqui pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. A gente também recebeu vários recadinhos, o pessoal interagindo com a gente, né? Mandando bom dia, muito obrigada a todos. R$ 7,57, gente. Olha só, e aqui em Três Lagoas, o peão Guilherme Marche, que foi campeão mundial em 2008, ele conversou com a nossa equipe de reportagem, né? Para lembrar um pouquinho da sua carreira e dos projetos para o futuro. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. O cowboy Guilherme Marche está aposentado e morando em Três Lagoas. Ele recebeu a nossa equipe de reportagem para falar da retomada dos rodeios e do atual cenário mundial. E nesta prosa saudosista, não podíamos deixar de relembrar o ano de 2008. Montarias que lhe concederam notas acima do 90 pontos. No touro Black Smoke, 92,25 em Abiqui. Em Portland, no Copperhead Slinger, 92,25. Novamente em cima do Copperhead Slinger, em Tacoma, a nota de 92,25. Naquele ano, a batalha foi direta contra o touro Copperhead Slinger. E na final, lá estava ele. E novamente, a nota máxima de 92,25. Montarias que lhe deram o título de campeão mundial. Ah, é o sonho realizado, né? Sempre tive o sonho de ser um bom competidor. De montar com os melhores competidores do Brasil. E fui além. Fui para os Estados Unidos, montei com os meus ídolos e me tornei o campeão mundial. E me tornei também um grande ídolo, né? Não só dos americanos, como do mundo. Conheci bastante coisa através da montaria Zintouros, né? Bastante países como Austrália, Canadá, México, Estados Unidos, Brasil. Enfim, tudo através da montaria Zintouros. Então, eu sou muito honrado. Tenho uma gratidão muito grande, né? Por tudo que eu fiz no esporte. Fiz pelo esporte também. E pelo sonho realizado, né? De se tornar o grande campeão mundial. Hoje o cowboy está aposentado, mas é aquela história. Quem já for rei nunca perde o reinado. E Guilherme Marques sempre está cuidando do campeonato mundial, que neste ano acontece nos dias 13 a 22 de maio, em Fort Worth, no Texas. E tem três brasileiros na corrida para ser campeão mundial. E nessa briga, o brasileiro João Ricardo Vieira lidera a corrida para o título. Ele é o número um da profissional Blue Riders. Deilo Swearingen é o segundo do ranking. Outro brasileiro que briga pelo título é Kaique Pacheco. E em terceiro, o sumato-grossense, também campeão mundial, José Vitor Leme. É uma pergunta difícil de responder para você. Porque os três que estão ali brigando. O primeiro é João Ricardo Vieira. O segundo, Kaique Pacheco. E o terceiro, José Vitor Leme. São dois campeões mundiais ali e um querendo realizar o sonho. E eu acredito que esse ano fica com o João Ricardo. Mas ele não pode bambear os parafusos, não. Porque atrás dele tem duas férias aí querendo mastigar ele. Tomar o título das mãos deles. E também temos outros competidores que estão bem classificados para a final. Tem o Denner. Ah, tem vários outros. O Lucas Divino que também classificou agora no último tempo. Tem, ixi, Maria é muito. Luciano. Tem muitos lá que... Silvano que fez outra final mundial também. Já é 13º ou 14º final dele. Então, o Brasil é muito bem representado. Eu acredito que vai ter uns 15 brasileiros montando nessa final mundial. Maravilha, né, gente? Oito horas e dois minutos. E eu quero agradecer aqui o ex-vereador Valdomiro Aguirre. Aguirre, bom dia. O Aguirre entrou em contato aqui fora do ar. Ele vai fazer uma doação de uma cesta básica para essa família que a gente mostrou agora. Que tem sete filhos. O Aguirre até nem gosta que fala no ar, né, Aguirre? Porque ele fala que doação a gente não divulga. Mas eu fiz questão de falar, viu, Aguirre? Porque para servir de exemplo para outras pessoas, tá bom? Para mostrar o quanto que a população de Três Lagoas é solidária, né? Está sempre ajudando um ou outro. Isso é muito bom a gente mostrar esse tipo de gesto, atitude, né? Não é só mostrar as coisas ruins, não. A gente precisa mostrar os gestos bons que as pessoas têm também. Então, obrigada, viu, Aguirre? Que sempre faz doação aí de cestas lá para o lar dos idosos. Agora vai ajudar essa família aí que tem sete filhos. O último nasceu no domingo dentro da viatura do SAMU. Não é fácil, não. Se está fácil para um casal, para uma pessoa que tem um filho, dois, imagine para quem tem sete filhos, gente. Para quem tem sete filhos. E só o marido trabalhando, agora trabalha de pedreiro, tem que ficar em casa porque tem que cuidar das crianças. A mãe está no hospital ainda, não é fácil, não, viu? Com tudo caro, alimentos caros. Meu Deus, eu fico pensando como que essa família faz, assim, para sobreviver. Então, quem puder ajudar, quem pode, gente, leva lá alimento ou roupa, enfim. Entre em contato lá com a família, tá bom? Qual que é o telefone mesmo, Antônio Luiz? É o 9... 992709765. Tá aí, gente. Esse é o telefone ou vocês entram em contato com a gente aqui que a gente repassa o telefone de novo, tá bom? Bom, e já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira. Agradecendo a todos pela audiência. Muito obrigada pela sintonia, para você que esteve conosco até agora. A gente volta na segunda-feira, a partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você um ótimo dia, uma excelente sexta-feira, um excelente fim de semana. Se cuida e até segunda. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITF.